Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, pessoal, é sobre uma excelente atualização da Globoplay. Todo mundo estava esperando sobre essa novidade. Aproveita aí, antes de eu falar a novidade, é claro, já clica no gostei porque a dica é excelente. Já compartilha com os amigos porque o que é bom você tem que compartilhar. Já se inscreve se não for inscrito e ativa todas as notificações. Quando sair um vídeo novo, você receberá a notificação aí no seu celular, certo? Dito isso, vamos então para a dica. Pessoal, a dica de hoje é a atualização da Globoplay. Hoje, se você entrar na Globoplay, pessoal, vai ter uma dica excelente. Vamos entrar aqui? Então, hoje, se você entrar aqui na Globoplay, você terá uma surpresa. E qual é a surpresa? É os canais Telecine. A Globoplay está dando seis dias de degustação para você poder ver os conteúdos do Telecine. Se você vir aqui, você vai ver que não aparece nada. Você vem aqui no assista ao vivo e não aparece nada. Pode ir até o final que você não vai achar. Então, o que você tem que fazer? Isso não é só para o Globoplay. Isso você pode usar se você tem TV a cabo, que é na Claro, na Oi, na Sky. Se você também tem o aplicativo, claro, mais e Sky mais, também você pode usar. Se você tem o Zapping e o Watch Brasil, também você pode usar. Então, no caso da Globoplay, você vai digitar aqui na busca Telecine. Beleza? Você digitou ali e já aparece. Aí sim você consegue ver ao vivo. Beleza? Esse aqui você vê ao vivo. Se você não quiser ver ao vivo, você pode ver on-demand também. Então, você clica aqui na logo ali do Telecine e ele vai abrir uma nova interface. Ele abriu a interface Telecine. Aí você consegue ver os on-demand. Os lançamentos, as franquias, Cinelist por gêneros. Os lançamentos, você pode escolher de um por um. Aqui você escolhe qual você quer, clica com ok e é só ser feliz.